D. Pedro Casaldáliga para mim é mais que um profeta que viveu a sua história, é mais que um sacerdote que batizava, que celebrava, era mais que um bispo que nos representava. D. Pedro Casaldáliga para mim era um bispo, sacerdote, profeta que além de defender os pobres, além de defender os oprimidos, lutar por aqueles que realmente precisavam ser a voz daqueles que ninguém ouviam, ele também era uma pessoa que preservava a história, que preservava a memória de um povo e graças a ele e ao trabalho que a Tirene fez a pedido dele, foi possível iniciar o projeto do Arquivo da Prelasia de São Félix, onde hoje é possível o acesso à história da nossa região, à história de D. Pedro Casaldáliga desde sua chegada, a história das irmãs que o acompanharam e dos sacerdotes que também o acompanharam, histórias, memórias de pessoas e de um povo que graças a ele e de um povo que graças a ele e a Tirene não vai apagar, porque quando a tia começou a digitalização desses documentos a fazer toda a catalogação, ela pensou no futuro, ela pensou no futuro, ela fez um trabalho tão bem feito que foi premiada por isso, pelos Arquivistas Sem Fronteiras. Portanto, D. Pedro não é só um profeta que fez o seu nome e a sua história, é também um sacerdote que preservou a história da nossa região. Aqui eu me despeço e digo que quem quiser conhecer a história de Pedro, de São Félix e de muitas pessoas ilustras como Leonardo Boff, o Arquivo da Prelasia de São Félix é rico e pode fornecer muitas informações.